Olá, seja bem-vindo a mais um Pílula Literária. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, A Montanha da Água Lilás, do Pepetela. Antônio Carlos Maurício Pestana dos Santos. O Pepetela é um autor de Angola e é considerado atualmente um dos maiores autores de língua portuguesa. E neste livro aqui, A Montanha da Água Lilás, Fábula para Todas as Idades, o Pepetela nos conta uma história incrível sobre como os recursos naturais podem levar toda uma sociedade a derrocada. Em uma determinada montanha da África, vivem criaturas que não são seres humanos, mas são criaturas de cor alaranjada, peludinhas, que são conhecidas como lupi. O nome vem do som que essas criaturas produzem. Inicialmente, essas criaturas são divididas em dois grupos. Os menorzinhos, que são chamados de cambutinhas, e por serem menores, eles é que frequentam o topo das árvores, já que esses animais adoram frutas silvestres e se alimentam delas. E o outro grupo são os lupis, apenas lupis, que são chamados de acordo com a profissão que eles fazem. Então você vai ter o lupi pensador, a lupi professora, o lupi cientista. Esses dois grupos, eles se acasalam, eles vivem em casais, e quando nasce um novo lupi, ele sempre nasce do mesmo jeito, pequenininho, laranjinho e peludinho. E ele só vai se diferenciar entre cambutinha e lupi com o passar da idade. Depois de um tempo, começa a surgir uma terceira raça de lupis. Eles notaram que os lupis começaram a crescer muito mais do que o normal. E não só a crescer, como passaram a ter uma atitude mais agressiva e menos racional. Agiam muito mais pela emoção e para satisfazer seus instintos básicos. E devido ao grande tamanho deles e ao som que produzia, passaram a ser chamados de jacalupis. Os jacalupis impunham a sua vontade através da força física. Aos cambutinhas restava apenas obedecer, porque eram os menores. E os lupis, os intermediários, acabaram sendo a força pensante daquela sociedade. Tudo ocorria em determinada harmonia, em certa harmonia, até que uma das montanhas começou a produzir um líquido viscoso, com um aroma agradabilíssimo e uma curiosa cor lilás. Os lupis enxergavam essa água com um certo receio, porém começaram a perceber que este líquido trazia propriedades únicas. A principal delas é que eles deixavam os jacalupis muito mais calmos e felizes. E essa sensação de felicidade, experimentada por todos e não apenas pelos jacalupis, fez com que eles represassem essa água em piscinas, para aproveitar ainda mais essa sensação de felicidade. Os jacalupis, como eram maiores, forçaram a construir mais uma piscina. Com isso, a piscina maior ficou para os jacalupis, já que eles eram mais fortes, a menor para os lupis, e os cambutinhas, quando quisessem, tinham que pegar horários alternativos, já que eles eram dos menores e, por isso, a força física deles não tinha tanto peso para lutar por um tempo maior dentro das piscinas. Acontece que os lupis começam a vender essa água para os animais da região, e aí que a coisa é degringola. O livro é fantástico, ele tem uma linguagem bastante simples e mostra como que os recursos naturais podem destruir completamente uma sociedade. É uma fábula, justamente porque utiliza animais com sentimentos e situações humanas. Vale muito a pena, principalmente, pelo embate entre o lupis cientista e o lupis pensador. É esse pensamento crítico que faz com que eles percebam, desde antes, que vender esses recursos naturais para que outras sociedades possam aproveitá-lo, será, com certeza, a derrocada daquela sociedade. Além, é claro, da ambição desenfreada por mais e mais e mais recursos. É um livro extremamente necessário. É uma fábula muito cruel e extremamente acachapante da situação em que o mundo está, simplesmente porque as maiores potências, os maiores, acabam explorando os recursos dos menores. Esse foi o Pílula Literária, com o livro A Montanha da Água Lilás, do Pepe Tela.